Meu nome é Maurício Duarte aqui da Oliveira, tenho 36 anos de prefeitura e meu cargo é mestre, que coordena a área aqui das oficinas. Oficinas que abrangem são a carpintaria, marcenaria, vidraçaria, serralheria, ferreiro e uma equipe de telhado que faz manutenção. Toda a cidade é feita aqui pelo nosso departamento de manutenção, que seria claro que são as escolas, parte de CEAS, que são áreas sociais. O meu dia a dia, que todo dia tem um serviço em andamento, é coordenar esse serviço que está em andamento, em conjunto com meus encarregados, eles vão na frente, que eu repasso o trabalho, pedido, são vários pedidos, até hoje em dia que nós temos uma parte de ouvidoria, vêm muitos por ouvidoria, entendeu? E a gente pega muito parte, que nem agora com a temporada, a praia bomba, né? Porque a praia é a gente que tem que zelar a praia para o turista vir. Assim, o serviço público a gente recebe muita crítica, muita cobrança. E quando tu recebe um elogio, pô, é gostoso, né? Tem colega meu que fala assim, é, mas só isso é elogio, filho, a minha parte eu quero em dinheiro, pô, mas não é por aí, né, pô. Pô, tu não gosta de receber um elogio dentro do teu chefe? Então acho que é gostoso, e a gente não. O nosso cliente é o munícipe, né? O meu cliente, o meu, é o munícipe em geral, né? Então, essa é a satisfação, né, Camilo? Acho que a gente, eu, o que eu puder fazer, eu até hoje, eu não, te falar pra tu, o meu caráter, acho que não muda, entendeu? Meu jeito de trabalhar, eu acho que é só um, acho que tu, assim, o, você não pode mudar, não pode ter, entendeu? Você tem que entrar, é, acho que em qualquer setor aqui, até hoje, graças a Deus que eu trabalho, é com satisfação. Então, é assim, até que nem eu te falei, eu fui convidado pra esse parte aqui da oficina. Na época até retruquei, né, com a minha chefia, mas ela falou, não, moço, é bom mudanças, né? Aí eu, hoje em dia, agradeço, que eu peguei mais aprendizado, né? Aumentou o meu efetivo de mão de obra, aumentou, né, bastante, pra quem tomava conta de dois, três, assim, exemplo, quatro. Aumentou, vai de quase cinquenta ou trinta, mas é gostoso isso aí, a gente, já estamos aí no dia a dia. Aumentou, vai de quase cinquenta ou trinta, mas é gostoso.